mais uma vez boa noite a todos e agradeço a Catarina e ao Francisco por estarem aqui hoje na sessão da ADCAP é para mim um prazer e uma honra poder apresentar-vos, sigo o vosso trabalho já há muito tempo e com grande admiração começo a apresentar a Catarina a Catarina Costeira é arqueóloga na Câmara Municipal de Sintra e investigadora integrada na UNIARC a sua investigação centra-se nas comunidades do terceiro milênio antes de Cristo no ocidente peninsular com especial destaque para a tecnologia textil, participa desde 2020 na ação COST EUROWEB Europe Through Textiles sendo delegada nacional do comitê desta ação e vice-líder do EUROWEB Digital Atlas for European Textile Undress O Francisco Gomes é investigador júnior na UNIARC e na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a sua investigação centra-se nas relações entre o ocidente peninsular e o mediterrâneo entre o bronze final e a idade do ferro é membro desde 2020 da ação COST EUROWEB Europe Through Textiles onde desempenha a função de coordenador de comunicação de ciência e hoje vem-nos apresentar uma comunicação exatamente intitulada a ação COST EUROWEB Europe Through Textiles e a valorização das atividades e produtos textas na arqueologia perspectivas gerais e reflexões sobre o caso português Catarina e Francisco o ecrã é vosso e depois teremos um período para perguntas no final mais uma vez muito obrigada e obrigada a todos aqueles que também estão aqui connosco hoje Eu vou então compartilhar a apresentação eu vou começar antes de ceder depois a palavra também à Catarina queria em primeiro lugar naturalmente desejar boa noite a todas e a todos e gostaria de começar em nome dos dois também como não poderia deixar de ser por agradecer à Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular na pessoa do professor Vitor Oliveira Jorge pelo amável convite para estar com todas e com todos esta noite a nossa modesta contribuição para esta série de conferências abertas que a ADCAP tem em boa hora vindo a promover centra-se como a Ana também na sua amável apresentação já disse nas experiências que temos tido ao longo dos últimos anos no âmbito da nossa participação na ação COST EuroWeb Europe True Textiles que como teremos mais adiante a oportunidade de explicar consiste numa rede europeia centrada na temática dos textos históricos e arqueológicos e do património textil esta ação COST nasce de uma candidatura encabeçada pela professora Maria Luíse Noz do Center for Textile Research da Universidade de Copenhague que obteve aprovação da agência COST em 2020 ano encarrancou também oficialmente esta ação que durará até 2024 estamos um bocadinho já além do meio da ação a ação tem sido financiada primeiro com fundos do Horizonte 2020 e a partir do ano passado do Horizonte Europa portanto fundos da Comissão Europeia através desta agência COST European Cooperation in Science in Science and Technology uma agência dedicada exclusivamente a suportar a constituição de redes colaborativas internacionais e de redes interdisciplinares com o objetivo de dar resposta a desafios científicos mas também desafios sociais que transcendem as fronteiras específicas de um país ou de uma área de conhecimento O objetivo expresso desta ação COST EuroWeb tal como estava contemplada em sede de candidatura e foi depois cristalizado no memorando de entendimento que serve de documento orientador à ação consiste em reescrever a história da Europa através do prisma dos textos eu sei que parece um objetivo um bocadinho ambicioso mas é efetivamente esse o cerne da ação Nesse sentido a ação abarca uma de economia bastante vasta da pré-história até ao mundo contemporâneo e uma multiplicidade de vetores de análise da tecnologia e dos aspectos produtivos ao comércio ao consumo e ao uso dos textos e também da vestimenta os objetivos da ação não são contudo meramente teóricos ou meramente académicos e com efeito pretende-se também valorizar a história e o património de textos como um repositório de experiências e de conhecimentos passíveis também de inspirar respostas atuais aos problemas de sustentabilidade económica ambiental inclusivamente social colocados pela indústria textil e da moda no presente a ação tem também um forte compromisso com a formação de uma nova geração de investigadoras e de investigadores mas também de criativas e criativos e de inovadoras e inovadores a Euroweb tem além disso uma visão intersectorial fomentando na medida do possível o diálogo entre agentes académicos e agentes não académicos nomeadamente artesãos e artesãs mas também agentes ligados à indústria e ao setor criativo no sentido de tudo isto criar um espaço produtivo de diálogo do qual possam surgir projetos conjuntos inovadores e que transcendam de alguma forma o atual estado da arte nesta investigação sobre o património textil em termos práticos e como teremos também a oportunidade de ver a ação pretende gerar e tem efetivamente gerado uma série de resultados concretos sobre a forma de publicações colaborativas ações de formação ateliês conferências para lá de infraestruturas digitais entre as quais destaca o Atlas Digital do Património Textil Europeu a que adiante também aludiremos em maior detalhe no sentido de alcançar então estes objetivos ambiciosos a ação reúne atualmente membros de 32 países a que se soma ainda um país observador neste caso a Tunísia e encontra-se sediada na Universidade de Varsóvia na Polónia sendo liderada pela professora Ágata Olanowska nos seus inícios a ação chegou a ter cerca de 400 membros mas com a passagem do Horizonte 2020 ao Horizonte Europa que aludia também há pouco foi necessário realizar uma revalidação da participação na ação que foi completada até ao momento por 185 membros que integram oficialmente a rede neste momento mas essa atualização da equipa está ainda em processo estes membros distribuem-se por outro lado por quatro grupos de trabalho dedicados concretamente à tecnologia têxtil à relação entre a vestimenta e as identidades às terminologias têxteis e da vestimenta e ao papel económico e social das atividades e dos produtos têxteis a par destes grupos de trabalho a ação conta também com equipas dedicadas focadas em objetivos concretos com destaque para a equipa do já citado Atlas Digital para a equipa editorial da antologia Euroweb um grande projeto editorial que temos atualmente em curso e a equipa dedicada às atividades de comunicação e disseminação a equipa de liderança da ação reflete em grande medida a composição dessa mesma equipa destaca-se o papel predominante das mulheres nos lugares de liderança da ação que reflete o perfil também esmagadoramente feminino do campo da investigação têxtil e da equipa do projeto em termos mais gerais deve também destacar-se o cariz internacional desta equipa nuclear que procura equilibrar a presença de investigadoras e investigadores de países com maiores recursos para a investigação e meios científicos mais consolidados com a presença de países que não alcançaram ainda esse mesmo patamar segundo pelo menos os critérios da COST note-se também a presença de investigadores e investigadoras em fases precoces das suas carreiras neste grupo de liderança que reflete então esse compromisso da ação a que mencionava há pouco com a promoção profissional e científica das e dos participantes mais jovens deste projeto a nível nacional a equipa portuguesa oficialmente composta neste momento por nove investigadoras e quatro investigadores encontra-se representada no comitê de gestão da ação por duas delegadas as nossas colegas Catarina Costeira e Paula Nabais e devo dizer que desde o princípio os membros que participam nesta ação desde a candidatura têm assumido uma postura de abertura de integração ainda que seja o próprio a dizê-lo com o objetivo também expresso de constituir em Portugal uma rede significativa de investigadoras e de investigadores que potencie de alguma forma a participação nacional na ação e ajuda a consolidar o estudo interdisciplinar do património textil em particular do património textil arqueológico naquilo que nos interessa como linha de investigação em Portugal essa participação ativa tem apesar de tudo sido alcançada nomeadamente com uma presença relevante na estratégia de comunicação no desenvolvimento do Atlas Digital e na liderança de vários dos grupos de trabalho da ação do ponto de vista prático e apesar dos constrangimentos vividos durante os dois primeiros anos da ação começou em pandemia e portanto esteve muito condicionada pelas restrições a nível de mobilidade que essa mesma pandemia gerou a Euroweb tem promovido um número muito significativo de iniciativas de diversa natureza através dos quais se tem consolidado o caráter integrador e colaborativo da rede que a constitui neste contexto e como ilustração passaremos apenas rapidamente aqui em revista as principais dessas iniciativas estando aquelas que contaram com participação portuguesa assinaladas com uma bandeira portuguesa precisamente destaca-se em primeiro lugar a realização de diversas training schools tanto de índole teórica como de índole de prática incluindo uma importante formação sobre a escavação e documentação de testes arqueológicos realizada o ano passado em Copenhaga precisamente no centro do Center for Textile Research da Universidade de Copenhaga que é de alguma forma a casa-mãe desta ação e por outro lado a par dessas training schools têm sido também numerosas as mesas redondas e os workshops destinados à discussão de diversos tópicos dentro daquele que é o vasto espectro temático abarcado pela ação destacaríamos neste aspecto a realização de uma mesa redonda da equipa portuguesa em setembro de 2021 que tinha o objetivo de fomentar o entrosamento dos participantes portugueses de dar a todas e a todos a oportunidade de partilhar as suas linhas de investigação em curso e de diagnosticar as competências e os recursos em falta com vista a tentar obtê-los através ou por intermédio da Euro Web igualmente importante foi o recente Digital Atlas Hackathon realizado no Museu de História Natural de Viena no qual se introduziram os primeiros dados portugueses nesta importante plataforma digital o Digital Atlas que falaremos daqui a pouco iniciando então um processo de incorporação dos dados portugueses efetivamente nesta plataforma internacional não podemos deixar também se calhar um bocadinho com fins publicitários se me permitem deixar de destacar neste contexto o Workshop Internacional sobre o Têxteis e o Corpo que nos encontramos atualmente a organizar e que terá lugar aqui em Lisboa no próximo mês de maio além destes eventos mais direcionados e com uma forma de forte componente de prática a ação tem também organizado ou apoiado a realização de importantes congressos e conferências científicas ou ainda de sessões dedicadas em congressos de maior envergadura nomeadamente os congressos da associação dos arqueólogos europeus muitas destas iniciativas têm tido uma expressiva participação portuguesa inclusive também a nível da própria organização sendo que destacaríamos aqui em particular a recente oitava edição do Simpósio Internacional por Purae Vestas em Atenas no âmbito da qual fomos aliás encarregos de organizar em Portugal a próxima edição desta importante reunião científica que terá lugar em 2025 não podemos por fim deixar também de referir o esforço significativo que se tem feito a nível da ação para dar conta do trabalho dos resultados e das perspetivas da Euroweb junto a um público mais amplo mais vasto quer através da divulgação digital também por força das circunstâncias com uma presença em diversas redes sociais e outras plataformas mas também com a participação em eventos presenciais que têm permitido de alguma forma alcançar audiências mais diversificadas além das iniciativas nacionais em que temos estado pessoalmente presentes destacaríamos também a representação do projeto no Festival da Nova Bauhaus Europeia em Bruxelas organizado pela Comissão Europeia Como já tive a oportunidade de mencionar em diversos pontos desta minha introdução sobre a ação COST um dos aspectos ou um digamos assim dos produtos mais esperados e mais importantes desta ação é uma plataforma digital conhecida como Rátulas Digital do Património Téxtil Europeu em que a minha colega Catarina Costeira tem tido um papel de liderança importante no desenvolvimento e portanto eu se calhar passava-lhe agora a palavra para ela rapidamente nos apresentar esta ferramenta e depois continuar com a conferência Olá muito boa noite o Atlas Digital pretende ser um repositório para compilar dados sobre tecidos e tecelagem na Europa desde a pré-história até à atualidade inclui uma grande diversidade de fontes arqueológicas antropológicas históricas e o seu principal objetivo é divulgar esta informação a profissionais mas sobretudo a um público alargado e diversificado esta plataforma está a ser desenvolvida pelos investigadores do projeto EuroWeb mas está aberta a todos os interessados que de forma voluntária queiram partilhar os seus dados desde que já se encontrem publicados e validados cientificamente a nossa base de dados que temos associado ao Atlas inclui quatro grandes categorias de materiais neste momento que no futuro poderão vir a ser alargadas portanto temos um campo para o estudo dos tecidos dos utensílios textas como os pedes tiares os cossouros as bobinos os tiares as agulhas entre outros temos um campo para os selos mercantis mais vocacionado para os tecidos da idade média e idade moderna e também temos a localização e descrição de áreas de áreas de produção textil cada uma destas categorias tem uma ficha descritiva com vários campos de análise muitos deles com vocabulário normalizado e um símbolo diferente no mapa como podem ver temos um símbolo para cada uma das categorias para tornar a pesquisa e a análise dos dados mais interativa o mapa permite visualizar os dados introduzidos de acordo com os interesses dos utilizadores é possível fazer pesquisas por categoria por sítio arqueológico ou por períodos cronológicos e podemos também escolher vários layouts de mapas e diferentes escalas territoriais de análise bastando fazer zoom podemos fazer zoom até a uma região concreta da Europa ou mapas mais globais quando se selecionam os símbolos no mapa surge uma janela com a informação principal onde se encontra a indicação do sítio de proveniência a cronologia algumas características um campo descritivo e as referências bibliográficas a introdução dos dados no mapa pode ser individualizada ou em bloco através da construção de tabelas de excel devidamente formatadas e respeitando as regras definidas para a base de dados através desta opção é possível importar um grande número de dados através de um só clique o Atlas Digital está neste momento na reta final de desenvolvimento e será lançado em maio numa conferência que terá lugar em Bucareste até ao final do projeto em 2024 esperamos ainda realizar melhoramentos e introduzir informação representativa dos países membros deste projeto após 2024 a nossa expectativa é que esta ferramenta digital continue ativa e em crescimento para um país como Portugal a participação no Atlas Digital tem muitas vantagens uma vez que permite a internacionalização dos dados nacionais arqueológicos e antropológicos relacionados com o património téstil garantindo-lhes mais visibilidade porque estarão em inglês e o que também dará mais visibilidade aos próprios artigos e aos investigadores que se dedicam a este tema e no futuro poderá ser uma incubadora para novas parcerias e para outros projetos deste género e sobretudo para criar mais diálogo entre investigadores que trabalham este tema a nível europeu porque infelizmente Portugal continua com um espaço demasiado branco quer nos projetos quer nos mapas que têm sido construídos O trabalho que temos vindo a desenvolver no âmbito da Euroapp tem-nos permitido diagnosticar de forma mais sustentada a situação do estudo das atividades e produtos textas no atual território nacional e em particular na sua porção meridional porque eu e o Francisco temos-nos dedicado sobretudo ao estudo de sítios e contextos do sul do país entre a pré e a proto-história No que resta desta apresentação gostaríamos de apresentar um breve balanço desse diagnóstico apontando o caminho percorrido quer antes quer sobretudo durante esta ação e assinalando o trabalho e as linhas de análise que estão ainda por desenvolver Na arqueologia portuguesa o estudo da tecelagem pré-histórica tem-se centrado sobretudo nos elementos ou componentes de tiar em cerâmica que consistem em vestígios muito frequentes em todo o território português Enquadram-se em publicações sobre sítios com ocupações calculíticas Em termos globais o número de trabalhos publicados é ainda reduzido e o número de investigadores que se dedicam a este tema é muito diminuto não se registrando nenhum caso de dedicação exclusiva Aqui neste slide encontram-se algumas referências bibliográficas do final do século XIX até ao final do século XX que são importantes para o estudo destes materiais portanto nesta primeira fase entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX os estudos sobre a tecelagem centravam-se nos elementos ou componentes de tiar e eram apresentados em publicações muitas vezes de estilo monográfico sobre sítios calculíticos interpretados como povoados Nestes artigos procuravam-se alguns paralelos europeus mas tinham sobretudo classificações tipológicas e tentativas ainda muito preliminares de reconstituição de tiares no final da década de 40 identificam-se os primeiros vestígios diretos desta atividade nomeadamente o fragmento de cido de linho na necrópole de Bellefranse em Monchique e as sementes de linho de Vila Nova de São Pedro nas últimas décadas do século XX valorizam-se abordagens mais morfotipológicas de placas e crescentes enquadradas na categoria designada como cerâmica industrial e generaliza-se a utilização do termo peso-estetear aumentando as análises quantitativas e as primeiras análises mais contextuais na década de 90 os componentes de tiar encontravam-se documentados nas várias regiões de Portugal apresentando morfologias e quantidades diversificadas esta diversidade e quantidade colocou novos desafios à sua interpretação funcional exigindo uma maior normalização terminológica e organização tipológica aqui gostaríamos de destacar o artigo uma estrutura ritual com ossos humanos do sítio pré-histórico de Castelo Velho Freixo no Mão porque pela primeira vez analisou estes materiais de uma forma não estritamente funcional nas primeiras décadas do século XXI as placas e os crescentes tornam-se o tema parcial ou integral de vários trabalhos académicos nos quais aumentam as análises morfológicas mas também contextuais e se aprofundam reflexões sobre as técnicas da tecelagem ainda que de forma muito teórica o incremento da atividade arqueológica sobretudo no sul do país tem proporcionado a identificação de componentes de ar em múltiplos sítios e em quantidades muito assinaláveis sobretudo no Alentejo o que torna a tecelagem pré-histórica cada vez mais presente em relatórios científicos e artigos em 2018 a equipa de António Mons Soares publicou um importante artigo sobre os vestígios de textos pré-históricos identificados no sul de Portugal analisando e datando as fibras que constitui de momento o único estudo sistemático sobre textos arqueológicos propriamente ditos documentados no território nacional a partir de 2018 aumenta também a internacionalização deste tema que vai que se vai intensificando com a participação de investigadores portugueses no projeto EuroWeb e é também a partir desta data que aumentam os trabalhos experimentais alguns deles realizados por colegas estrangeiras como a Ana Rosa de Itália ou a Vitória Priola dos Estados Unidos que a partir dos trabalhos publicados têm reconstituído placas e crescentes e demonstrado que é possível ser com estas peças ao contrário do caso da pré-história onde apesar da ausência de uma atenção específica monográfica sobre as atividades textas se pode apesar de tudo rastrear uma linha de análise da cultura material com elas relacionadas para a proto-história e salva algumas honrosas exceções como o estudo pioneiro dos coçoeiros da coleção do Museu Martins Charmento em Limarães a investigação específica sobre estes materiais só se desenvolveu na última década a influência espanhola foi decisiva na consciencialização para a relevância deste tipo de materiais que se materializa a partir de 2003 com o estudo de Teresa Rita Pereira sobre o notável conjunto de coçoeiros de Bayamonte e o trabalho de Ana Jorge sobre vários conjuntos recuperados em sítios da área do regolvo do Alqueva em 2017 somam-se a estes trabalhos os estudos dos conjuntos da necrópole de Alcácer do Sal e do Porto Sabogueiro em Murs a partir de 2020 já no contexto da Euroeb esses trabalhos têm vindo a ser suplementados por outros focados já em questões de maior alcance como a escala organização e contexto de produção textil na idade do ferro a escassa atenção a que foram votadas as atividades e os produtos textos pode em certa medida justificar-se devido à escassez de evidências primárias e concretamente restos textos no registro arqueológico do atual território nacional os poucos materiais até agora dados a conhecer datáveis do calculolítico e das etapas iniciais da idade do bronze apesar de interessantes são com efeito pouco expressivos sabemos contudo por múltiplas evidências que os textos constituíram um componente maior dos mundos materiais do passado mas o seu caráter orgânico e a sua difícil preservação têm levado a uma sistemática subvalorização na reconstituição dos regimes da vida das comunidades pretéritas as experiências desenvolvidas noutras regiões da Europa onde este tema tem merecido maior atenção e reflexão permitem-nos contudo afirmar que apesar da escassez de textos arqueológicos preservados uma aproximação ao papel das atividades textas na pré- e proto-história do território português é possível recorrendo ao cruzamento de múltiplas fontes secundárias que ilustram as diversas etapas da cadeia operatória textil a reconstrução de cada uma dessas etapas tem por seu turno o potencial para iluminar aspectos pouco explorados da organização produtiva económica e social das comunidades em apreço aqui observando este esquema é possível verificar que para o território português nós temos uma série de evidências diretas de cada uma destas etapas sendo que o tratamento das fibras continua a ser a etapa que menos conseguimos identificar no registro arqueológico talvez porque muitas das estruturas e contextos que identificamos temos ainda dificuldade em entender a funcionalidade que tiveram ou as utilizações que tiveram e portanto em relacioná-los com esta atividade As características climáticas e geológicas da maioria das regiões de Portugal tornam muito difícil a preservação de vestígios orgânicos de fios tecidos e elementos constituintes do tiar relacionados com a ticelagem o que é agravado pela falta de reconstituições paleoambientais e de estudos zooarqueológicos focados no aproveitamento das fibras vegetais e animais em Portugal como já referi identificaram sementes de linho em Vila Nova de São Pedro no Zambujal e em Alcalar e os fragmentos de tecido em vários contextos sobretudo funerários do Alentejo e do Algarve o que evidencia a exclusividade da utilização de fibras vegetais durante o terceiro milénio com predomínio para o linho Estes dados podem ser reforçados com aqueles que conhecemos do sudeste da Península Ibérica em que as fibras de origem vegetal parecem ser exclusivas até à Idade do Bronze período no qual se identificam os primeiros indícios da utilização de fibras de lã Já no que a proto-história diz respeito e ainda que saibamos pelos dados da vizinha Espanha que o linho continua a ser um dos materiais mais usualmente empregos na produção táxtil os dados paleobotânicos do território português não oferecem de momento evidências que se possam relacionar com o seu cultivo e exploração pelo contrário os dados faunísticos podem contribuir para uma discussão sobre a introdução e o papel da lã nas economias e culturas textas deste período essa leitura não é contudo fácil nem imediata os dados oferecidos pelos conjuntos faunísticos têm com efeito uma série de limitações por um lado o grau de diferenciação entre ovelhas e cabras na generalidade dos conjuntos estudados é reduzida o que dificulta a leitura do peso concreto das ovelhas nos rebanhos mistos que sem dúvida seriam anormal leitura é essa que é indispensável para a discussão da importância da produção lenífera esta limitação poderá vir a ser ultrapassada nos próximos anos com a generalização de novas ferramentas analíticas de trabalho como a zoarqueologia por espectroscopia de massa ou zoom MS outras limitações em contrapartida poderão ser mais difíceis mas não impossíveis de superar estas incluem a necessidade de obter dados mais finos sobre os padrões de abate dos animais em termos etários em que uma maior proporção de animais adultos indica o maior peso dos produtos secundários e em termos de sexo em que uma proporção significativa de carnais castrados e ovelhas indicaria uma exploração específica de lá as etapas de afiação e de selagem são as mais bem documentadas nos contextos arqueológicos destes territórios devido à utilização de materiais resistentes como a cerâmica ou a pedra para elaborar coçoeiros e componentes de tiar contudo a utilização de materiais expressíveis para a elaboração de fusos e dos próprios teares torna complexa a sua reconstituição a partir de apenas um tipo de vestígios em Portugal a referência à presença de coçoeiros em contextos calcolíticos registra-se na bibliografia arqueológica desde as primeiras décadas do século XX acompanham o surgimento da investigação dos peces de tiar ou dos componentes de tiar e são desde logo considerados uma evidência da prática de fiação confusa apesar das referências a estas peças nesta fase relativamente precoce do estudo da tecelagem pré-histórica o seu estudo morfológico e métrico foi incipiente durante muito tempo e o primeiro estudo detalhado de um conjunto de coçoeiros calcolíticos foi só realizado na minha tese de doutoramento para o sítio de São Pedro no Redondo permitindo demonstrar que as características métricas e morfológicas destas peças se aproximavam dos dados disponíveis para outras regiões europeias e que tinham efetivamente uma possibilidade de estarem associados a fuzos as peças cerâmicas interpretadas como coçoeiros surgem assim principalmente em contextos domésticos ainda que se identifiquem também em alguns monumentos funerários tornando-se mais expressivas nas ocupações do terceiro milênio em termos geográficos globais a presença de coçoeiros é mais destacada no Alentejo tendo uma expressão mais reduzida no centro e norte de Portugal mas estes dados estarão seguramente associados à falta de publicações sobre esta temática a análise da distribuição dos coçoeiros no caso da Extremadura é mais complexa porque em termos territoriais temos poucos sítios com estes artefactos mas a dimensão dos conjuntos conhecidos é muito significativa como no caso do castro da Ascenta da Pedra de Ouro ou obviamente Zila Nova de São Pedro a utilização de coçoeiros na fiação durante o terceiro milênio terá transformado completamente a etapa mais morosa da cadeia operatória textil aumentando significativamente a quantidade de fios disponível e diversificando as suas características nomeadamente no que se refere à espessura e à elasticidade e neste caso é compatível com as evidências de tecidos de linho encontradas que tendencialmente têm fios de linho muito finos e em alguns casos com evidências de terem sido fiados antes de serem tecidos assim a utilização de coçoeiros poderá sugerir o aumento da necessidade destas e a elaboração de tecidos mais diversificados principalmente nestas variantes mais finas a partir da idade do ferro a fiação converte-se por razões que permanecem difíceis de apurar na componente da cadeia operatória têxtil com maior visibilidade no registro arqueológico a presença de coçoeiros está testada desde momentos precoces da diacronia sidérica permanecendo estes elementos relacionados com o uso do fuso na fiação presentes até à transição para o domínio romano e naturalmente mais além estes elementos podem rastrear-se além disso em contextos muito diversos não só nos povoados onde a sua presença é expectável mas também em ambientes funerários onde parecem adquirir um simbolismo particular talvez relacionado com a metáfora da vida como fio que encontramos noutros âmbitos do mundo antigo a estes dois tipos de contextos haveria ainda a somar a sua presença em santuários havendo indícios que permitem pensar que estes terão desempenhado um papel destacado na produção de tais estilos durante a idade do ferro dentro de uns parâmetros mais ou menos bem delimitados os cultores da idade do ferro apresentam ainda uma grande diversidade morfológica que merece ser estudada com maior atenção no futuro contrastando os dados morfométricos dos exemplares portugueses com os trabalhos experimentais que têm vindo a demonstrar a correlação entre as dimensões dos cursores e o tipo e qualidade dos fios produzidos a análise tecnológica de um conjunto mais alargado de cursores constitui também um objetivo a ter presente o que poderá oferecer pistas interessantes sobre o tipo de matérias-primas utilizadas e a quantidade de textos produzidos nos diferentes contextos antes mencionados os elementos ou componentes de tiar em cerâmica constituem na maioria dos contextos calcolíticos do sul de Portugal os únicos e mais frequentes elementos que permitem uma aproximação à ticelagem estes instrumentos para tecer poderão ter desempenhado diferentes funções consoante o tipo de tiar utilizado não se excluindo a sua utilização noutros contextos não exclusivamente funcionais ao longo da biografia destes artefactos as placas são peças em cerâmica com uma forma próxima de um quadrilátero e faces tendencialmente aplanadas estando as principais perfuradas nas duas extremidades os tipos de placas são definidos com base no seu contorno geral em retangulares ou ovaladas distinguindo-se as várias variantes a partir das diferenças nas características das arestas dos cantos no número e localização das perfurações as placas de tiar correspondem ao suporte preferencial para a decoração nesta categoria de materiais sendo que os motivos decorativos mais frequentes são os geométricos zoomórficos antropomórficos motivos astrais muito semelhantes ao que identificamos noutros elementos da cultura material da mesma cronologia as placas surgem um pouco por todo o país com exceção do algarve até ao momento nas regiões setentrionais e centrais identificam-se principalmente placas com morfologias retangulares ovaladas e algumas quadrangulares com duas ou quatro perfurações sendo em termos métricos mais robustas do que as placas que se identificam na área extremanha e no alentejo que são tendencialmente mais graças no alentejo e no algarve a parte das placas temos também os crescentes os crescentes são também peças em cerâmica que têm uma forma curva secção e morfologia diversificada ovalada subretangular e circular e geralmente uma perfuração em cada extremidade os diferentes tipos de crescentes foram definidos a partir da forma da secção uma vez que o número de perfurações é mais regular do que nas placas a variabilidade das curvaturas e dos contornos dos crescentes também tem algumas diferenças mas estas são mais difíceis de definir em termos tipológicos sobretudo porque as peças se encontram muito fragmentadas os tiares os tiares sempre foram um problema arqueológico diria eu até 2018 ano em que começamos a ter os primeiros tiares reconstituídos de forma experimental com placas e crescentes com as mesmas características daquelas que identificamos nos contextos arqueológicos portanto neste momento daquilo que a arqueologia experimental nos tem demonstrado é que no caso das placas podem ser utilizadas em diferentes tipos de tiares em tiares de placas como a equipa de Vila Nova de São Pedro tem vindo a demonstrar e em tiares verticais com diferentes formas de prender a urdidura diferentes tipos de entrelançamento das fibras e neste caso tanto nos tiares de placas como nos tiares verticais com placas a montagem dos tiares permite-nos compreender melhor o porquê da variação morfológica e do número de perfurações porque obviamente isso vai ter implicações no tecido que é produzido e eventualmente nos próprios motivos decorativos que se podem querer obter a partir dessas faixas no caso dos crescentes este ano no início deste ano saiu um primeiro artigo com os resultados de um trabalho experimental e também se constatou a mesma situação em que é possível utilizar crescentes em tiares tendencialmente verticais um número diferente de peças portanto podemos ter tiares apenas com dois crescentes e tiares com conjuntos mais alargados de crescentes em que aqui as variações métricas dos próprios componentes de tiar vão influenciar os tecidos que vão ser produzidos como podem ver aqui as diferentes formas de prender a urdidura e de entrelançar os fios a partir do modo como os crescentes são colocados e as diferentes formas da própria estrutura do tiar permitem produzir faixas de linho também elas com características diferentes sendo que no caso do tiar mais complexo o tecido de linho produzido é muito semelhante aos que são identificados no registro arqueológico no Alentejo e no Algarve portanto eu diria que os crescentes está demonstrada esta aplicação funcional dos crescentes apesar da imagem de dispersão que na maioria dos contextos temos em que muitos destes materiais surgem fragmentados e isolados registam-se também concentrações com características diversificadas e que por isso exigem análises interpretações também elas diversas estas concentrações podem ser podem estar relacionadas com indícios de tiars o que é sempre muito difícil de identificar em sítios com longas diacronias de ocupação e diferentes biografias de utilização e portanto é muito raro encontrarmos contextos que possam estar associados a tiars propriamente embora agora com os trabalhos de arqueologia experimental possamos ter uma maior aproximação ao número de peças que podemos precisar para construir um tiar às características tipológicas que essas peças poderão ter para funcionar em conjunto mas de facto a maioria dos contextos que temos são de descarte de abandono com materiais muito diferentes entre si e depois também temos alguns contextos de deposição intencional em que estes materiais estão associados a outros fragmentos a outros materiais e nessas situações poderão ter uma dimensão mais simbólica um tema que tenho vindo a desenvolver mais recentemente podes mudar Francisco tem sido a presença de placas e crescentes em monumentos funerários e aquilo que no início parecia uma presença muito reduzida tem-se vindo a tornar mais consistente sobretudo em alguns monumentos megalíticos do Alto e Médio Alentejo com destaque para a área de Coruces Montemor e também a presença em alguns monumentos tipo tolos como o escoral alcalar ou a horta de João da Moura 1 estes materiais quando surgem em contextos funerários surgem em diferentes estados de conservação por vezes fragmentados na maioria dos casos montaírus é interessante assinalar que no caso das placas as peças identificadas em contextos funerários alentejanos são muito diferentes daquelas que tendencialmente se encontram nos contextos domésticos porque parece que nos contextos funerários há uma maior valorização das placas mais robustas o que é também uma questão interessante esta diferença na seleção das peças em diferentes tipos de contextos estes materiais podem surgir no interior das câmaras dos monumentos ou nos corredores ou na mamoa a maioria dos contextos em que se integram estão escassamente publicados porque muitas destas peças foram recolhidas em escavações antigas sobretudo de Manuel e Leno e portanto não temos descrições muito claras dos contextos mas é um tema muito interessante e que necessita obviamente de um maior aprofundamento no futuro A grande quantidade de intervenções arqueológicas de prospeção e principalmente de escavação em sítios cronologicamente integráveis no terceiro milénio realizadas nas últimas décadas no Alentejo permitiram ampliar significativamente os dados referentes aos componentes de tiara em cerâmica Eu tenho procurado sistematizar a presença e a variação morfológica destes componentes de tiara em diversos contextos meridionais portugueses portanto tenho construído vários mapas e bases de dados não só primeiro para os contextos alentejanos depois fui estendendo a análise ao território Algarvio neste momento tenho trabalhado mais na Extremadura mas esta tentativa digamos assim ou esta importância do mapeamento também foi feita por outros colegas nomeadamente por Mariana Pereira que fez um primeiro mapa de dispersão geral em termos nacionais eu aqui escolhi só o mapa que ela tem para o norte do país que apesar de tudo eu acho que está ainda muito vazio mas portanto este trabalho de mapeamento e de análise está em constante atualização e é importante não só para termos uma ideia da dispersão dos materiais no território mas também das suas quantidades dos tipos de sítio nos quais se identificam houve sempre uma tentativa de estudar estes materiais tendo em conta a sua tipologia e procurar uma diferença cronológica na utilização dos diferentes tipos de componentes de tiara atualmente esta abordagem está mais complexificada obviamente porque a questão não é tanto perceber se os crescentes são mais ou menos antigos do que as placas mas é perceber a razão ou as razões porque se montavam tiaras diferentes se estariam associados a diferentes tipos de fibras o que não não será exatamente essa a questão mas provavelmente estarão mais relacionados com o tipo de tecidos que se pretende produzir há também mais variações dentro de cada forma portanto as placas não são sempre não têm sempre as mesmas características assim como os crescentes ao longo do terceiro milénio as placas parecem tornar-se mais robustas o que é também uma tendência que se tem vindo a registrar no sul de Espanha e o caso dos crescentes diminuem a sua dimensão tornam-se peças muito mais fininhas muito mais graças como os conjuntos que conhecemos do Algarve há abundância de componentes de tiara em diferentes tipos de sítios reforça a importância desta atividade em termos regionais que é particularmente evidente no Alentejo e poderá mesmo estar relacionada com a produção de alguns materiais nomeadamente os tecidos para o intercâmbio a nível interregional os dados arqueológicos sobre a tesselagem nos contextos do segundo milénio reduzem-se substancialmente sendo pouco estudados de facto quando chegamos à transição para o segundo milénio os vazios começam a ser muito mais significativos não só no caso dos componentes de tiara e da tesselagem mas de outras categorias de artefactos e também dos próprios sítios nós como não gostamos de ter vazios cronológicos temos tentado pensar um bocadinho estas questões e uma das coisas que se tem que se verifica no registro arqueológico é que há uma diferença muito significativa quer na quantidade de componentes de tiara quer na sua morfologia portanto as placas e os crescentes parecem deixar de ser utilizados no final do terceiro milénio e durante o segundo milénio aumentam as formas circulares e cilíndricas numa primeira fase com uma maior variação de perfurações duas, quatro por vezes três e à medida que o segundo milénio vai avançando a tendência é para o aumento das formas cilíndricas apenas com uma perfuração central estas tendências são também verificadas no sul de Espanha onde há conjuntos mais bem estudados e também se conhece um maior número de materiais portanto estas transformações muito significativas neste caso estarão seguramente associadas a transformações na tecnologia pêxtil e eventualmente também nas fibras utilizadas durante o bronce final os parques dados relativos às atividades textas dizem respeito fundamentalmente à ticelagem com a ocasional ocorrência de pesos de tiar especialmente no território alentejano pelas suas características recordam algumas das peças pré-históricas nomeadamente os crescentes mais robustos o número de peças conhecidas é surpreendentemente reduzido de facto difícil de explicar mas que talvez se possa assacar ao uso de tiares de tipos desprovidos de pesos já no que a idade do ferro diz respeito chama igualmente a atenção a desproporção entre cursores e pesos de tiar sendo os últimos assinalavelmente raros não é impossível que essa esquecez decorra de fatores tecnológicos no sítio excepcionalmente bem preservado de cancho ruano na vizinha extremadura espanhola foi possível constatar que uma parte substancial dos peças de tiar ali utilizados se haviam produzido em barro seco ao sol mas não cozido caso esse tenha sido também o caso do território português essa opção produtiva bem poderá contribuir para explicar o número limitado de peças conhecidas até ao momento em todo o caso o que parece claro é que a tipologia dos peças de tiar deste período é substancialmente distinta da dos períodos precedentes alinhando-se com aquilo que conhecemos noutras áreas peninsulares durante o primeiro milênio os processos de transmissão tecnológica que levou à disseminação do tiar vertical de pesos e destes tipos concretos de pesos merecem ainda ser explorado em maior detalhe no futuro uma vez que não parece factível atribuí-la a uma influência finícia visto que as populações de origem levantina fixadas no sul peninsular parecem ter privilegiado os tiares de moldura desprovidos de pesos outro aspecto a desenvolver no futuro diz respeito à análise morfométrica tecnológica e experimental destas peças em relação à qual ainda pouco se avançou no território nacional e que pode vir a contribuir para uma melhor compreensão do tipo de tecidos produzidos pelas comunidades sidéricas do território atualmente português tal como já referimos a identificação de vestígios de tecidos em contextos calculísticos em Portugal é rara mas os dados têm vinho paulatinamente a ganhar consistência sobretudo a solutejo estes vestígios têm sido registados principalmente em contextos funerários associando-se a artefactos metálicos cuja corrosão permite a sua preservação nos povoados a identificação de vestígios de tecidos é ainda mais rara registando-se no entanto alguns elementos também associados a artefactos metálicos a contextos de incêndio ou a impressões de archila os parques vestígios publicados correspondem maioritariamente a tecidos de linho de tipo taftá com fios de torção em Z a decoração dos tecidos e do vestuário na cronologia em análise é também um tema pouco desenvolvido nos estudos sobre a tecelagem devido à raridade dos vestígios identificados no entanto o fragmento de tecido da necrópole de Belle France foi decorado com uma barra de coloração vermelha obtida a partir do corante da garança enquadrando-se numa tradição estética e simbólica muito mais vasta da utilização da cor vermelha em vários tipos de artefactos e contextos os trabalhos experimentais que permitiram reconstruir tiares com placas e crescentes calcolíticos demonstram a sua aptidão para elaborar faixas de tecidos com múltiplos padrões geométricos alguns dos quais semelhantes aos identificados nos recipientes cerâmicos e nas figurinhas simbólicas porque é bastante é possível fazer faixas com triângulos com zigzags com xadrez portanto motivos muito frequentes nas decorações calcolíticas a análise mais abrangente dos motivos e padrões decorativos torna-se essencial sobretudo porque é cada vez mais evidente a contemporaneidade entre o incremento dos motivos decorativos geométricos e esquemáticos nos recipientes e nas figuras antropomórficas e o crescimento das evidências da tecelagem as etapas relacionadas com os acabamentos e decoração dos tecidos e do portuário são pouco exploradas a presença expressiva de utensílios em onço como espátulas artefatos pontiagudos sem perfuração furadores pequenos pendes alfinetes podem constituir um bom contributo para o estudo deste tema e para uma maior visibilidade desta atividade os dados antropológicos também constituem uma fonte importante para o estudo da tecelagem uma vez que têm sido identificados desgastes dentários relacionados com a realização desta atividade embora também não se exclua a possibilidade de estarem associados à produção de cestaria mas a variedade de deposição de deposições nos enterramentos e as manipulações dos vestígios osteológicos humanos também apresentam evidências em algumas situações da utilização de tecidos como mortalhas ou mesmo de vestuário funerário Ora bem continuamos agora passando novamente para a proto-história nesta perspectiva diacrónica que temos vindo a desenvolver e devemos dizer que no que diz respeito à proto-história as fontes para a reconstrução dos tecidos propriamente ditos são muito limitadas os tecidos propriamente ditos não existem não estão documentados até o momento e a quase ausência de fontes iconográficas em particular também não contribuem nada praticamente para este exercício dito isto já desde há várias décadas que se tem reconhecido que os esquemas decorativos brunitos ou pintados entre outras soluções produtivas presentes em algumas categorias cerâmicas poderão efetivamente refletir padrões de testes e em particular os padrões de testes importados de elevado valor económico e social uma hipótese que bem mereceria uma reflexão mais aprofundada acompanhada porventura também de uma aproximação experimental no que diz respeito à transformação dos testes em contrapartida contamos com a presença com alguns dados materiais que podem eventualmente relacionar-se com esse âmbito mas também com outros como por exemplo a presença de agulhas metálicas em diversos contextos tanto domésticos como inclusivamente em alguns casos funerários e por outro lado também a presença das tesouras identificadas em vários sítios da idade do ferro sul português que em contrapartida o uso dessas peças é mais ambíguo podem ter desempenhado um papel nas atividades têxteis podem também ter desempenhado um papel prévio na própria pesquia das ovelhas mas podem também ter sido utilizadas no âmbito dos cuidados corporais portanto esse uso também mais pessoal não pode igualmente ser descartado apesar da maior visibilidade arqueológica dos tecidos e da tecelagem ao longo do terceiro milénio bem como da identificação de uma grande variedade de artefatos de adorno como botões e contas entre outros alguns dos quais elaborados em matérias exóticas escasseiam para este período as reconstituições das vestimentas a versatilidade e a diversidade de sítios que as fibras de linho e a utilização de tiares permitem terá tornado o vestuário um importante elemento material de interação para as comunidades desta cronologia em crescente complexificação social o caráter individual do vestuário enquanto elemento transformador do corpo humano terá desempenhado um papel relevante nas transformações das relações sociais e de poder entre os indivíduos particularmente evidentes nos contextos funerários do final do terceiro milênio a partir do final da idade do bronze a introdução de novos complementos metálicos de vestimenta com destaque para as fibras e ligeiramente mais tarde para os fechos de cinturão abrem todo um novo horizonte para o estudo da indumentária deve contudo dizer-se que o estudo destes materiais tem tradicionalmente privilegiado a sua ordenação tipológica e ocasionalmente a sua ceriação cronológica também e ocasionalmente também a sua leitura como indicadores de relações culturais e também em alguns casos inclusivamente de marcadores étnicos paradoxalmente a sua relação aparentemente tão evidente com a vestimenta e com modelos concretos de indumentária permanece até hoje pouco explorada e deverá ainda ser aprofundada no futuro mediante uma reapreciação dos materiais propriamente ditos combinada também com abordagens experimentais que procurem esclarecer a forma como os monismos foram fisicamente usados em relação com a vestimenta em todo o caso um aspecto no qual se tem progredido de forma substancial nos últimos anos graças nomeadamente à multiplicação de dados quer contextuais quer bioantropológicos procedentes de contextos funerários diz respeito às associações de género destes complementos de vestuário a existência de uma pronunciada diferenciação a nível de indumentária entre mulheres e homens na primeira idade do ferro pelo menos no sul de Portugal oferece-nos indícios adicionais para compreender as fórmulas de construção e de representação do género neste período enfatizando o papel do corpo como locos de negociação e comunicação de identidades individuais e coletivas para concluir rapidamente nós esperamos de alguma forma ter demonstrado nesta apresentação que apesar de ser para sinalada a escassez de textos propriamente ditos uma leitura integrada dos dados que efetivamente estão disponíveis no registro arqueológico permite revalorizar o destacado papel das atividades e produtos têxteis na interpretação das sociedades do passado a ação COST EUROWEB tem constituído uma importante oportunidade para lançar as bases dessa revalorização colocando os importantes dados nacionais no mapa da investigação europeia mas também tentando traçar o caminho para uma consolidação desta linha de investigação em Portugal para lá daquilo que é o horizonte temporal limitado naturalmente desta ação esse desiderato esse desejo que nos parece relevante tem na nossa opinião condições para se cumprir existe com efeito em Portugal uma grande quantidade de dados ainda por sistematizar e por tratar e o suficiente apetite por assim dizer pela colaboração interdisciplinar para trabalhar sobre eles e aproveitando também a integração em redes de conhecimento internacionais proporcionada pela Euroweb e o interesse da comunidade internacional pela ainda pouco conhecida lá fora realidade portuguesa existe por isso uma oportunidade para criar novas linhas de investigação colaborativas interdisciplinares com potencial internacionalização que ofereçam um novo prisma através do qual reapreciar as narrativas vigentes sobre o passado e que abram novas pontos com setores com os quais a arqueologia não tem tradicionalmente trabalhado como o artesanato a criação artística etc. Para que tal se concretize é contudo necessário superar certas limitações de partida como a falta de tradição deste tópico em Portugal a falta de interesse da comunidade arqueológica nacional a falta de formação específica dessa mesma comunidade e sobretudo a falta de infraestruturas e de financiamento para o desenvolvimento de investigação neste tema A subalternização dos textos como objeto de análise histórica e arqueológica constitui igualmente uma dificuldade a superar demonstrando de alguma forma através destes trabalhos preliminares e exploratórios que este tema frequentemente considerado de nicho pode nas suas múltiplas ramificações iluminar aspectos muito mais amplos das sociedades do passado e da sua organização económica e social assim seja possível efetivamente reunir os necessários apoios e interesse e estamos certos que o potencial criado para a investigação nacional por esta ação COST-Euroweb poderá ainda dar importantes frutos num futuro que se espera muito próximo e com isto concluímos agradecendo a todas e a todos a vossa atenção Muito, muito obrigada Francisco e Catarina pela excelente apresentação do projeto da rede mas também dos vossos projetos de investigação que estão aqui plasmados eu não sei se existe algum comentário alguma dúvida que queiram fazer quero endereçar à Catarina e ao Francisco Este assunto de facto é muitíssimo interessante e eu não sabia que tinha os desenvolvimentos que já conseguiram relativamente a ele uma das perguntas que eu podia fazer ou gostaria de fazer era vocês para entenderem bem este processo todo de fabrico portanto esta tal cadeia operatória assistiram ou promoveram ou fizeram estudos também no campo da etnografia ou pelo menos vimos aqui alguns estudos de tecnologia experimental há coisas sobre isso que permitam vocês mostraram que existem que são que são viáveis este porque a questão que se põe é esta todos aqueles que se dicam a estas coisas de arqueologia sempre se defrontaram com esta variedade enorme dos pesos estiar por exemplo e por vezes lembro-me por exemplo do Sérgio Gomes estar a estudar os pesos estiar do castanha e do vento do castelo velho depois não sei se chegou a estudar também os do castanha e do vento é capaz de ter chegado não é Ana? ou a Mariana a Mariana que a Catarina referiu essa Mariana quem é? eu já não me lembro é a Mariana Pereira aquela rapariga achinesada que perdi-lhe o rastro é essa? é é é é é que eu não tenho o contacto dela e ela até era uma sociedade que eu tinha andado a tentar por todos os meios contactar mas sim senhor fez uma tese do estrado não foi sobre isso estou mal a lembrar mas de facto uma das coisas com que se confrontava na altura o Sérgio Gomes e nós é que havia de facto uma uma variedade formal não é bastante grande mesmo só conseguindo as placas ou seja placas com dois furos e placas com quatro furos por exemplo depois uma diferença muito grande em relação àquelas que eram lá predominantes no norte pelo menos nas zonas onde trabalhámos e aquelas que por exemplo já todo o tempo eu desde que me dediquei à leitura e estudo as coisas se via em Viranoba de São Pedro resultantes das escavações do Afonso do Passo em que predominantemente eram placas mais pequeninas e até muito decoradas porque certamente foram selecionadas essas mais bonitas enfim uma variedade enorme de coisas que que apeteceria falar a propósito disto mas é é um trabalho extraordinário porque não me parece nada que seja um tema de nicho como há pouco foi referido mas pelo contrário o vestuário e o processamento de fibras não é é uma coisa central eu estou-me a lembrar por exemplo e não queria com isto estar a monopolizar estou-me a lembrar de um trabalho ou de vários trabalhos que o professor Tim Ingo não sei se vocês conhecem este antropólogo tem dedicado ao problema precisamente do estudo das linhas e de uma maneira geral também aplicando ao raciocínio sobre a destelagem que é muito interessante porque o Tim Ingo é de facto uma pessoa que tem uma certa genialidade e ultrapassa largamente as fronteiras quer da antropologia quer da arquitetura e etc gostava que se assim há algumas considerações se acaso alguma coisa do que eu disse vos sugere alguma consideração para realizar o esquema da cadeia operatória e pensar um bocadinho alguns não só as placas e os crescentes mas também outros materiais e outros contextos do registro arqueológico eu baseei muito na bibliografia francesa que tem procurado com trabalhos experimentais muito mais desenvolvidos do que aqueles que temos realizado em Portugal e de facto nos contextos arqueológicos do terceiro milénio final do quarto terceiro milénio na área do centro de França também tiveram bastantes trabalhos de salvaguarda e áreas muito significativas escavadas e têm de facto uma aproximação muito mais integrada a algumas atividades no caso da tecelagem por exemplo estudaram algumas estruturas negativas tipo fosso ou não é bem o fosso mas aquelas estruturas mais segmentadas que por vezes no Alentejo não se tem ou tem-se apenas abordado numa perspectiva mais arquitetónica e simbólica e no caso de França alguns colegas sugerem que essas estruturas estariam associadas por exemplo à fase de molhar o linho que é uma fase que exige espaço bastante água não é não só a lavagem mas porque o linho tem que ficar de molhar algum tempo depois também aquela questão que a atividade agrícola não tem que estar ligada exclusivamente aos cereais portanto eles têm também trabalhado outras evidências de elementos cultivados no registro das comunidades passadas que não exclusivamente a questão dos cereais também ao nível do estudo dos artefactos líticos há bastantes análises dos vestígios de utilização de algumas lâminas de alguns artefactos líticos que estão relacionados com o brilho do linho portanto eles definiram um brilho diferente daquele que habitualmente era o cereal e associaram-no ao linho nós em Portugal não temos ainda estas análises desenvolvidas mas é provável que também observando os artefactos líticos e outros materiais possamos encontrar mais elementos desta cadeia operatória no caso por exemplo dos coçouros há vários trabalhos experimentais realizados na Áustria na Suíça no norte de Itália e de facto as peças os coçouros mais relacionados com as ocupações neolíticas e calcolíticas são tendencialmente maiores e mais pesados do que os coçouros que depois surgem durante a idade do bronze e do ferro e portanto aquilo que durante muito tempo afastava os coçouros pré-históricos desta função tem sido demonstrado que podiam ser utilizados bem como se tem chegado a outras técnicas portanto não só aquela utilização mais clássica do fuso mas que a sua utilização com diferentes suportes se portanto temos um o fuso apoiado ou não vai permitir diferentes funções ou diferentes rotações do fuso e depois produzir diferentes fios no caso dos componentes teapropriamente ditos as placas durante algum tempo e ainda não são totalmente não é totalmente unânime a sua função mas cada vez há mais trabalhos experimentais que têm vindo a demonstrar os crescentes não são exclusivos do sul da Península Ibérica há crescentes no sul de França há crescentes em Itália há crescentes na Áustria portanto os crescentes são um tipo de artefacto muito mais frequente na Europa do que aquilo que habitualmente a bibliografia referia por um desconhecimento mútuo porque cada cada grupo de investigadores trabalhava na sua língua este esforço de se publicar mais em inglês de haver mais comunicação também permite abrir outras perspetivas e portanto os tiares crescentes realizados a partir de peças portuguesas foram inspirados digamos assim nas reconstruções experimentais realizadas por Karina Grommer na Áustria e por outro lado a questão da diversidade destas peças ainda que tenham um lado mais funcional também tem obviamente um lado cultural não é? por vezes as peças têm características diferentes para se distinguirem não é? para que a comunidade deixe a sua marca e os trabalhos que se desenvolveram no estudo dos componentes teares na Dinamarca no CTR também tem demonstrado isso é que há uma grande diversidade destes materiais em várias cronologias quando são produzidos em cerâmica mas também em madeira ou em pedra e que muitas vezes estão associadas a questões mais de ordem mais estilística de gosto cultural porque muitas vezes mesmo com formas diferentes eles podem ser utilizados em teares o caso do conjunto de Vila Nova de São Pedro é mais particular e por isso é claro que nunca podemos generalizar estas questões completamente a todos os sítios e a todos os contextos mas por exemplo na Extremadura nem todos os sítios têm placas quadrangulares como o principal tipo há muitas peças mais retangulares mais ovaladas mais semelhantes até a contextos do norte portanto eu diria que as placas quadrangulares ao contrário do que pensava no início não são assim tão generalizáveis aos contextos da Extremadura e podem por isso ter também uma função mais específica mas se eu pronto ainda são ideias que vamos colocando não estão definitivas também é muito interessante o conjunto de Vila Nova de São Pedro ser tão decorado também é bastante raro portanto para além disso também a questão do próprio sítio portanto estas peças mesmo todas relacionadas com a tesselagem podiam não produzir o mesmo tipo de tecidos e aqui também podemos ter materiais tecidos mais relacionados com contextos funerários ou com contextos simbólicos e portanto toda uma complexidade diferente que também poderá ter conjuntos diferentes porque depois quando olhamos para aqueles materiais pós-tecidos e para as contas identificadas em Valencina em Montelírio de facto a qualidade destas peças que eram produzidas é bastante maior do que as reconstituições ainda permitem identificar Obrigado Se eu pudesse acrescentar também uma nota sobre a questão da etnografia do papel da etnografia também na reconstituição destes processos nós por acaso no contexto da EuroWeb era uma coisa que estava prevista não tanto a parte etno-arqueológica mas por exemplo a questão da documentação audiovisual de técnicas testes tradicionais infelizmente esse projeto foi um projeto que teve que ser de alguma forma semi-abandonado por causa da questão da pandemia porque não era simplesmente possível visitar as pessoas e fazer essas filmagens em tempo útil mas temos uma eu acho que de uma forma geral na arqueologia naquilo que se chama às vezes a arqueologia téstil temos uma grande vantagem que é o capital de experiência acumulado pelas nossas colegas da escola da arqueologia téstil escandinava que aí não tem não só uma componente de formação artesanal interiorizada no próprio sistema educacional como há um trabalho muito intenso ao longo de décadas houve um trabalho muito intenso de etno-arqueologia relacionado com produção téstil com estas investigadoras a procurarem digamos assim as ferramentas para interpretar também o registro arqueológico e para reconstruir estas técnicas em contextos muito diversos desde o norte da África à própria Escandinávia evidentemente mas também a Europa de leste e a vários contextos distintos portanto essa componente etno-arqueológica está de alguma forma muito presente na raiz da construção do conhecimento na arqueologia téstil e ainda que nós não tenhamos no contexto do projeto da EuroEB conseguido efetivamente fazer nós próprios ainda esse tipo de abordagens e para o contexto português elas estão efetivamente por fazer e são também uma linha interessante de análise elas estão sempre um bocadinho ali no cenário digamos assim historiográfico e estão por detrás um bocadinho daquilo que são estas reconstruções que nós depois usamos também como ferramentas para abordar o nosso próprio registro portanto sim efetivo sem dúvida absolutamente nenhuma mas são muito importantes também no desenvolvimento deste campo de estudos eu não sei se me conseguem ouvir boa noite sim sim conseguem? ah finalmente eu tenho sempre imensos problemas com som pronto ainda bem Isabel Luna não tenho imagem mas estou-vos a ver assisti com com imensa atenção imenso prazer queria também reforçar este último aspecto do doutor Vitor Jorge para a questão não apenas da arqueologia experimental mas da da investigação etnográfica pura digamos das sociedades primitivas atuais até porque sei por experiência própria e por causa de um caso também que não tem nada a ver aqui com o assunto mas também de uma investigação arqueológica de um utensílio que teve mais de quase um século de investigação com vários arqueólogos a sugerir uma série de teorias até algumas experimentações e etc e enfim foi descoberto por ligação à etnografia e depois ficou-se a saber que ainda hoje se utilizam esse tipo de materiais e a verdade a resposta estava a anos luxo tudo aquilo das teorias que os arqueólogos tinham engendrado portanto cuidado com essas coisas a propósito eu estou e ainda da arqueologia experimental cheia de curiosidade de saber se alguém alguma vez experimentou ou sabe dizer como é que se cozem os botões de perfuração em V porque é um enigma que eu tenho na minha cabeça eu quando olho para aquilo não faço a menor ideia como é que alguém conseguiria cozer aquilo portanto não sei se já foi alvo de alguma experimentação em arqueologia experimental mas tinha imensa curiosidade queria dizer que fiquei a conhecer um monte de coisas que apesar de lidar com algumas destas peças todos os dias nunca tinha sequer ideia nomeadamente não tinha noção de que perros de tiara aparecem em necrópolis sobretudo no terceiro milénio para mim foi olha foi novidade tenho que o dizer e depois tinha aqui só uma questão muito mais específica ou duas pronto quando chega ali ao segundo milénio há umas imagens eu não consegui ter uma noção muito eficaz da escala de supostos dos pesos de tiara circulares mas muito 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 espessos e a primeira questão é conseguem distinguir facilmente os pesos de tiara dos pesos de rede enfim outra questão é que eu vi aí uns no meio de uns pesos de tiara até passam perfeitamente por pesos de tiara isto já do terceiro milénio mas eu sinceramente há ali umas imagens se me mostrassem isoladamente eu ia jurar porque são exatamente iguais àquilo que chamámos durante muito tempo e se calhar algumas pessoas continuam a chamar enfim os braçais de arqueiro para mim aquilo é era exatamente a mesma coisa é uma questão que eu deixo aqui não é? estão aqui uns em baixo que eu eu tenho disto eu vejo disto todos os dias portanto como é que se distingue isto como é que se afere estas diferenças ou é uma questão de escala que eu aqui posso ter uma noção diferente porque eles são todos assim muito seguidinhos pronto basicamente eram estas questões que eu tinha aqui em dúvida em relação à questão dos braçais de arqueiro algumas peças são de facto semelhantes mas os braçais de arqueiro são tendencialmente em pedra portanto as peças líticas retangulares não são consideradas componentes de ar aqui este slide foi mais para ser ilustrativo mas todas estas peças estão publicadas devidamente em artigos quer as do Alentejo quer as da Extremadura quer as do Norte tem as referências bibliográficas e nos artigos tem escalas tem desenhos eu aqui nos slides para não alongar demasiado não coloquei toda a informação até porque também achei que esta comunicação poderia ser para um público mais global não é? estritamente arqueológico esta questão penso que está mais ou menos resolvida em relação à presença em contextos flunerários de facto a quantidade também nos surpreendeu é um trabalho que eu tenho vindo a realizar com o Marco Andrade e com o Rui Mataloto e quando nós tivemos autorização para consultar os materiais no Museu Nacional de Arqueologia ficámos bastante admirados com a quantidade de peças em diferentes monumentos com o estado de conservação e a qualidade dessas peças e de facto com a diferença significativa entre as placas que identificámos em contextos flunerários e aquelas que estão em contextos domésticos da mesma área é de facto interessante e não temos ainda uma explicação para esta questão também poderá estar relacionada com questões cronológicas porque as placas de maiores dimensões em alguns contextos parecem ser de fases mais recentes do terceiro milénio portanto ter aqui uma fase em que a própria atividade textil é mais valorizada para a comunidade porque também estamos a falar de um longo período de tempo portanto há atividades procurámos dar uma imagem global mas claro que isto depois ao detalhe tem muito mais problemáticas em relação aos material não é surpreendente porque enfim as nucleótipos estão cheias de objetos do cotidiano que depois adquirem também um peso simbólico no momento da morte portanto à partida só que pronto não tinha conhecimento foi sempre muito desvalorizado mas por exemplo o Manuel Heleno referia em bastantes cadernos portanto ele já tinha essa consciência e há uma outra necrópole em que ele descreve um bocadinho com mais detalhe a proveniência das placas nos trabalhos da Vera Leisner e do Georg Leisner também há referências a estes materiais em alguns contextos foi simplesmente um tema que não tem sido muito abordado pelos colegas e portanto não é muito muito travado em relação às espécies cilíndricas da Idade do Bronze é de facto uma discussão ainda no Congresso de Atenas tivemos esta discussão não só em Portugal mas também com os contextos da Turquia da Grécia portanto como é que distinguimos os pesos de rede de pesos de tiado uma das questões que foi colocada é de facto a questão da cozedura as peças que têm cozeduras menos cuidadas e que portanto se poderiam desfazer em contacto com a água são muitas vezes associadas à decelagem o caso destas peças cilíndricas desta peça cilíndrica que aqui é presente da Torre Velha tem esse problema mesmo durante a lavagem teve que ser muito cuidadoso porque as peças não estão bem cozidas e portanto desfazem-se muito facilmente nós nos contextos portugueses temos peças sobretudo identificadas isoladamente mas em Espanha há a identificação de tiares propriamente ditos com outros elementos não só estas peças em situ em contextos estruturas habitacionais e portanto já há toda uma reconstrução dos tiares com peças com peças cilíndricos que são bastante frequentes no Mediterrâneo portanto estes tipos de tiares no Mediterrâneo durante a Idade do Bronze são muito frequentes em diferentes contextos e portanto também é uma questão que tem que ser desenvolvida mas o caso da ticelagem o estudo da ticelagem na Idade do Bronze precisa mesmo de um desenvolvimento mais aprofundado porque o conhecemos ainda muito pouco e portanto noutras regiões para o Alentejo temos alguns materiais que são sobretudo publicados pela Lídia Batista e pelo Sérgio Gomes quando faziam os seus trabalhos porque têm esta preocupação com a ticelagem mas é muito difícil noutros relatórios chegarmos a estes materiais e precisam de um estudo mais desenvolvido e noutras regiões do país provavelmente acontece a mesma coisa eu penso que respondi mais ou menos a tudo muito obrigada fico só a aguardar por um arqueologia experimental de cozedura de botões de perfuração em V exato a questão dos botões por acaso há uns artigos de colegas espanhóis muito interessantes que consideram que nós chamamos estas peças de botões mas que é um termo não muito não seria o mais adequado porque lá está teria um pouco a funcionalidade não é estariam um pouco adaptadas à função que nós entendemos como botões mas poderiam ser aplicações decorativas como as decorações aqueles elementos metálicos em ouro que por vezes são utilizados para decorar tiaras e mesmo a vestimenta e portanto há algumas propostas para estas peças não serem interpretadas como botões para fechar o vestuário para juntar o vestuário mas serem decorações e aí podem ter diferentes formas de serem cozidas Sim e agora que falaste nisso estou-me a recordar que de facto não está aqui também não podia estar tudo obviamente aquele tipo de coisa já do pronto já são nomeadamente da idade do ferro como no caso dos ratinhos no teiro da cabeça aqui em torres portanto que são aqueles elementos também chamados botões mas são decorações em ouro decorações para vestuário provavelmente aquilo seriam aplicações para pôr no vestuário portanto mesmo as contas também têm essa questão normalmente são todas reconstruídas como pulseiras ou colares e há muitos e há alguns contextos de concentrações de contas que podem estar cozidas não só a vestuário mas também a tapeçarias por exemplo e portanto agora também lá estão os dados por exemplo do Monte Lírio também nos obrigam a olhar para o registro arqueológico não só das escavações recentes mas também das escavações mais antigas com outro olhar e por exemplo na Câmara Ocidental da Praia das Maçãs está aqui nesta imagem as descrições da Vera Leisner vão um bocadinho nesse sentido ela descreve com mais detalhe a concentração de contas do colar do que depois aquela imagem do colar propriamente pode não ser exatamente isso Muito obrigada Eu inclusivamente tive a oportunidade de ver há pouco tempo já para a idade do ferro evidentemente uma apresentação sobre um contexto francês de uma colega especialista em contas de vidro é uma coisa que então é absolutamente associada diretamente a colares e pulseiras e coisas desse estilo em que ela pode identificar efetivamente pelo menos um caso e deve ver mais de vestimentas decoradas com contas de vidro durante a idade do ferro também portanto esta questão da associação das contas com os tecidos e com a indumentária também merecia uma revisão pelo menos em alguns contextos eu só gostava de lembrar uma experiência que tive em Castelo Velho quando apareceram aqueles tiares a crescer aqueles pesos de tiares aquelas placas de peso de tiares supostamente de peso de tiares todas relacionadas entre si aparentemente de tal maneira que dentro do recinto de Castelo Velho de tal maneira que até se começou a pensar se não teria havido ali um tear na altura não sabíamos quase nada sobre isso e agora continuo a não saber grande coisa claro vou dizer que sabem se não teria havido ali um tear encostado a qualquer coisa que depois eventualmente essa estrutura desapareceu e ficaram então aquela aquela espécie de distribuição quase que em linha circular ou em meia lua dos pesos no chão mas todos nitidamente associados uns aos outros e curiosamente a certas distâncias uns dos outros e curiosamente todos eles eram não decorados a exceção de um começámos até a pensar se efetivamente estas procurações se cada tear não teria um peso pelo menos decorado para o identificar ou com qualquer sentido ritual porque evidentemente os contextos de tipo Castelvai Castinha do Vento etc não são contextos de povoado naquele sentido tradicional do povoado são contextos de recintos cerimoniais calcolíticos mas esta questão já agora só para dizer mais uma meia dúzia de coisas esta questão dos testes é tão importante importante que mesmo teoricamente basta nós associarmos temos visto alguém acontecer com teares manuais como qualquer um de nós acho que viu eu por exemplo em Marrocos até para turistas estão lá umas num também local lá do sul do Marrocos estavam lá umas mulheres a fazer isso para os turistas filmarem ou coisa parecida e é uma coisa interessantíssima ver isso como noutros lugares já vi porque há uma associação nítida das várias fiadas que são compondo do tecido à noção de construção de um texto e texto e téstil têm uma relação absolutamente evidente quer dizer constrói-se um tecido como se constrói um texto quando estou a escrever um texto da esquerda para a direita e de cima para baixo é como se estivesse a construir de certo modo um tricô é um bordado é uma construção a outra coisa que eu também gostava de referir muito brevemente para não ocupar muito tempo é essa tradição nórdica eu estive quando era muito novo na Dinamarca entre o meu primeiro e segundo ano de faculdade em 1966 e até apresentei depois lá nos colóquios do Porto na altura a nossa arqueologia era só amadores e eu era um miúdo em 1966 uma coisa sobre esse parque arqueológico de arqueologia experimental de Leier que eu não sei se ainda existe eu creio que sim porque eu tenho visto umas referências na altura era um Hans Ulle Hansen que dirigia aquilo mas eu não o conheci só conhecia a sobrinha dele para a minha sorte porque por acaso era muito simpática e de facto esse parque tinha lá esse objetivo quer dizer e essa ideia que era cá em Portugal desconhecida ninguém falava cá disso nem da etnoarqueologia nem da arqueologia experimental nem nada disso não sei se agora nessa linha dessa tradição se há novidades sim em Portugal não ocorre assim nada quer dizer a parte dos nossos colegas que trabalham mais nas questões da etnologia experimental numa ótica mais focada mas uma infraestrutura como o parque de Leira que continua a existir e que é um dos parceiros privilegiados do Center for Textile Research onde nasce de alguma maneira o nosso projeto e que tem uma componente muito forte está estando lá no parque também algo dessa dimensão em Portugal que eu conheça não não sei se Catarina estás a ver alguma coisa mas eu penso que não não eu também não também não conheço nada mesmo a Espanha não talvez agora alguns projetos mais exploratórios mas eles também não têm nenhum parque assim montado para realizar atividades experimentais durante muito tempo também as atividades experimentais estavam muito ligadas à pedra lascada depois começou com algumas experiências com recipientes cerâmicos mas não não é algo muito consistente o que eu vi lá na Dinamarca fiquei admiradíssimo era muito novo mas eu gostaria só de referir que no a conferência que vamos o workshop a conferência que vamos organizar em maio vai ter dois dias dois dias vão ser no Museu de Etnologia e pronto conseguimos essa parceria e a nós parece-nos bastante importante porque os colegas que foram e os colegas internacionais vão poder visitar as reservas e nós esperamos que também se abra aqui uma ponte de algo para um museu que tem um grande potencial e pronto é assim a nossa modesta tentativa o contributo para esta questão eu esqueci-me de referir quando fiz o enquadramento bibliográfico deste tema focoi-me só nos arqueólogos mas esqueci-me dizer que o livro do linho é essencial e é muito importante para estes trabalhos e sobretudo a forma como documentaram a equipa do Fernando de Galhana e do resto dos antropólogos como documentaram estas estas atividades por todo o país e de facto há algumas e eles já falavam dos materiais pré-históricos e dos tecidos pré-históricos portanto sempre tiveram essa esse diálogo já existiu depois foi-se perdendo e agora esperemos que seja possível revoltar aos poucos eu fiquei muito satisfeito há bocado quando vi essa referência ao Museu de Etnologia porque ainda estive lá há dias com a Florabela e verificámos que mais uma vez que está sempre às moscas com a sua exposição permanente uma coisa de uma exposição temporária que não prestava de Bernardo aliás não era deles era um espaço que prestava e quer dizer as pessoas podiam comprar um dia de conjunto para irem ver o Museu Nacional de Arqueologia o Museu dos Costos essas coisas ali onde afluem os turistas todos aos Jerónimos etc e depois irem também ao Museu de Etnologia que é riquíssimo eu conhecia ainda o Jorge Dias embora de uma maneira muito esporádica tive a oportunidade de falar com ele antes de ir para Angola e era uma pessoa extraordinária não é? e interessa-me se eu permito ser muito por Antropologia por Etnologia e por a relação da Arqueologia com a Etnologia sem a qual a Arqueologia não vai a ir ao lado nenhum e efetivamente custa-me muito ir ali ao museu não é? e ver aquelas coisas sempre digamos um bocado ao abandono não é? ou melhor as coleções que estão nas cabos não estão ao abandono não estão preservadas mas quer dizer eu lembro-me do Jorge Dias e daquela gente falar de um museu do homem lembra-se do museu do homem de Paris não é? que agora foi alterado e foi feito um museu há uns anos um museu pós-moderno também muito bonito mas pós-moderno do Kebran Lee mas na verdade o museu do homem era uma coisa desatualizada a gente olhava para as vitinas ficava desgustada até parecia estar cheios de lixo quase uma coisa terrível mas de qualquer maneira eu tive a oportunidade de visitar com o professor Lumley as reservas e o museu do homem é uma coisa absolutamente impressionante aquilo é é uma pirâmide de conhecimento da humanidade que ali está uma coisa doida e de facto tudo muito bem organizado e acondicionado etc etc mas pronto estes estudos integrados não é? porque aliás o museu das artes e dos ofícios por exemplo em Paris também há toda uma tradição não é? que vem do Rago Rando Rogério Simondonde vem até ao Stigler quer dizer da valorização das técnicas a técnica não é uma técnica a técnica é o ser humano a mexer nas coisas a mexer na vida e portanto é muitíssimo importante do ponto de vista também teórico e até filosófico digamos porque não há compartimentos distantes não é? de forma que ver uma pessoa a trabalhar num tiar manual e ver de aros verticais eu uma vez fui a uma aldeia da Veira levado por um por um amigo do Carlos Alberto o Filomeno já não me recordo do nome ainda foi meu aluno que me levou a uma aldeia da Veira onde eu lhe disse ao Filomeno que era o último dia do ano a tempestade era tão grande naquela zona daquelas serras lá do Monte Muro ou de caráquilo que eu só lhe disse ao Filomeno deixa-me só chegar ao próximo ano que era a véspera do ano e estávamos a ver que morríamos no meio daquele temporal medonho que aliás havia lá um sítio que era a passagem do diabo tinha um nome até alusivo ao que estávamos ali a passar e fomos lá a uma aldeia onde estavam as velhotes não tinham nada não tinham eletricidade não tinham nada tinham só um rádio de pilhas nem sequer portanto mais nada mas tinham um tiar tinham lá ainda um tiar vertical quer dizer coisas absolutamente incríveis que aconteciam naquela zona do país porque Portugal no 25 de Abril era um museu de si próprio era dos países mais melhores aliás o Jacob Metti aproveitou isso para a música para se estudar as raízes ou pelo menos tentar estudar as raízes tradicionais que havia em toda a Europa uma coisa impressionante de maneira que de facto era um museu portanto porque também o Salazar manteve aqui durante 50 anos uma situação em que ele gostava muito do mundo rural e não se preocupava nada não é assim como a monarquia não é os tempos da monarquia era o rei os fidalgos e o resto era era a gente que estava ali para servir portanto vivia na maior miséria na maior desgraça e depois quando veio propriamente a revolta mesmo republicana a parte da população basta ver não é a gente vê fotografias dos Lajners por exemplo em uma escavação na entrada dos montes numa anta e vê os homens que estão lá contratados por eles para trabalhar ou até eu está aqui Isabel Luna todos os Vedras eu estive com o Arnaud e com o António Paixão nas escavações do Zambujal que foi onde eu pela primeira vez vi trabalhar na etiologia como deve ser não é porque lá em Portugal era tudo a fazer buracos portanto está ali em 68 e 20 anos e de facto pela primeira vez vi 50 pessoas em campo essa é a dimensão com que uma escavação num sítio como o Zambujal por exemplo ou outro qualquer do género deve ter sem isso não se faz nada se ali a brincar às coisas e eu lembro-me dos camponeses locais aqui na zona de Lisboa Torres Vedras que ficavam gratíssimos aos alemães para eles pagarem e até pagavam também às mulheres para elas estarem a peneirar e para depois levarem material e eles não podiam levar material nenhum para a Alemanha nem tinham que desenhar tudo cá tinham lá dois desenhadores primeiramente a desenhar e quer dizer o atraso não é das pessoas era brutal quando chegámos ao 25 de Abril estávamos numa situação de facto de muito grande atraso mas apenas com essa triste vantagem para nós que é poder estudar arcaísmos que entretanto desapareceram de uma maneira rapidíssima desculpem se falo muito minha mania de falar muito mas entusiasmei-me porque gostei muito da vossa apresentação porque reparem para uma pessoa da minha idade em que às vezes tenho a sensação por não estar informado de que a arqueologia portuguesa a que já existia tanta destruição tanta escavação mal feita tanto relatório que vou lá e não tiro da liga de coisa etc quer dizer ver que de facto há gerações mais novas que apresentam um trabalho consistente interdisciplinar e internacional esta conferência hoje foi um grande contributo que vocês deram à nossa associação portanto assim como a Ana que é vice-presidente e a Flor que também é a minha mulher que está ali que é secretária da direção estamos a assistir e outras pessoas não é com certeza temos que vos agradecer muito o contributo que nos deram o que foi muito interessante muito obrigado nós é que agradecemos pelo convite e pela plataforma sem dúvida que foi excelente ter as intervenções de hoje eu não sei se é mais alguma questão ou se damos por terminada hoje a sessão da ADCAP Vitor não sou eu que vou fazer isso são os nossos amigos que se não tiverem mais nada a dizer e se não houver mais nenhuma pergunta de ninguém é lógico que não vamos estar aqui a olhar uns para os outros para as nossas caras nos quadradinhos pequeninos sim eu penso então se não há mais nenhum comentário ou uma questão resta-me agradecer-lhes à Catarina e ao Francisco e até os outros que estiveram aqui presentes hoje e já boa noite parabéns pelo vosso trabalho muito obrigado obrigado parabéns também boa noite obrigado obrigado obrigado